Oi atleta, estamos aqui na Praça Matriz do Maranguá, Capitã de Abreu, ao lado aqui da estátua de Chico Niso. E nós estamos indo agora aqui por dentro da cidade, para a cachoeira Bragantino. Já fui uma vez, não estava muito, aliás, estava chovendo muito, a filmagem não foi tão boa, vou fazer ela de novo aí, vamos ver agora como é que fica, vamos ver como é que ela está lá, vamos ver se está lotado, como estavam as outras cachoeiras aí. Estava um período de chuva, deve estar lotado, eu vi várias, quando eu vinha, vários pessoal, grupo de bicicleta passando para lá, né, pedalada, certo? Eu acho que está lotado lá, apesar que é quase 11 horas, mas vamos dar uma passadinha lá bem rápido, beleza? Vamos aqui para o dentro do centro do Maranguá, acompanha aí, show, valeu. Olha lá, estamos passando aqui, o feito é o shopping, shopping do Maranguá, vamos em procura da cachoeira, né? Olha aí galera, já estamos aqui na seca, como vai dar certo aqui, a ladeira é grande, né? E o casarão da, casarão rosa, é lá que nós vamos entrar no casarão, na direita, beleza? Vamos acompanhando aí, boa! Olha aí, olha aí, essa parte aqui que é bonita, só um mato enrolado, mato grudo, só um serrote, show, hein? Depois que os carros passam, olha o silêncio, olha aí o silêncio, porque vem carro aí, só os lados passam, maravilha demais, hein? Olha que coisa linda ali, esse serrote ali, show! Vamos lá, então, próximo! Cachoeira, Bragantino! Aqui você pega na direita, você vai para essa cachoeira, Bragantino, você vai para o banho do Alan, certo? Você sai lá do outro lado, pega o açúcar do peneiro, se você quiser. Vamos entrar aqui à direita, aqui, show! Ó, e aí, chefe? Ó, o ciclista vindo aí, já de lá, ó! Vamos ver se a gente não passa para o local, né? Olha aí, rapaz, coisa linda, sol verde, está na natureza? Massa, hein? Olha a tranquilidade, rapaz! Natureza, canto dos pássaros, é muito bom! E você que está em casa aí, deitado no sofá, né? Comendo aquela pipoca, aquele sanduíche, acho que está bom, né? Cara, bom isso aqui, meu! Isso aqui não tem preço, não, cara! Olha aí! Paisagem aqui, eu estou... Já rodei 28 quilômetros só, 28 quilômetros, que é 28 quilômetros, entendeu? Mais 28, né? Vai fechar em 60 e devolveu, está bom demais! Olha aí, casa linda ali! Show! Natureza pura aqui, o ar puro! A gente sente o frescor da natureza, o vento, o frio, e é porque está com um solzinho bom! Choveu só à noite, não passou a noite chovendo! Mas no dia, o sol abriu cedo, ó! E ficou... Esse solzinho aqui, não tão quente, está para suportar, né? Pegar a vitaminazinha D. Bom demais! Eu acho que tem mais uma subida, mas depois a gente chega na lagoa. Na cachoeira, lagoa não, cachoeira. Vamos lá! Uma manguinha de volta, eu vou ficar essa manga, se tiver aí. Então eu vou levar para ficar em casa. Valeu! Olha aí a toleta, exatamente nesse cruzamento aqui, ó! A gente veio dali, nessa subida aqui, ó! Está vendo a subida? A gente pega esse pedacinho aqui de picha e já começa a pisar, ó! Tem uma placa, tem uma placa bem aqui na frente, ali que diz que é a cachoeira do Bragantino e Jardim Peneiro. Então vamos seguir aí de frente, beleza? Beleza? Ó, nessa estrada aqui. Show! Vamos lá! Eu vou estar levando assim, vou ver se eu dá para ir filmando aqui. Tem uma descida, talvez não dê. Mais na frente eu começo a filmar. Valeu! E aí a toleta, pegamos aqui o caminho errado, passamos direto. Quando chegou bem ali foi que eu desconfiei. Era lá à direita. Eu vi um carroçalzinho para lá. Disse até que eu desconfiei, eu acho que é para ali. Mas fiquei na dúvida. Faz muito tempo que eu vim aqui, né? Aí quando eu olhei no mapa, percebi que tinha passado. Vamos voltar. Vamos pegar aquela entrada lá à direita. Quando chegar lá eu olho no mapa, se é aquela ali mesmo. Mas eu tenho certeza que é. Perdei muito tempo aí. Faz parte do treino, né? O treino é isso. Tem que ter os perengue, né? Os perengue fazem parte do treino. É isso que faz o quadro cometa evoluir, né? Esses perengue assim. O cara pedala mais uns quilômetros. E aumenta, né? A resistência. Vamos lá. Vai dar certo. Esse aqui. Pronto, é isso aqui. Eu acho que é aqui à direita. Deixa eu olhar aqui no mapa. Olha aí, atleta. Paramos aqui debaixo dessa sombra aqui. Olha o rio aqui, ó. Tá vendo? Um riachozinho aqui, ó. Riacho, né? Ó. Outro aqui, ó. Show de bola, hein? Vamos encarar aquela subida lá, ó. Mas dá para eu filmar aquela subida ali, não, viu? Já vim lá da pista, né? Olha aí, ó. Aqui é bom para acampar, né? Aqui é bem debaixo dessas asas ali, ó. Show de bola. Para quem gosta de acampar. Aqui tem uma plantaçãozinha de bananeira, ó. Que é particular aqui também, ó. Tem uma cerca aqui. Vamos seguir aqui. Eu acredito que é bem próximo aqui. Valeu. Olha lá, pronta. Bastante subida aqui no carroçal, viu? Mas estou cansado. Pegamos dois subidinhos aí. Tem essa aqui e ainda tem outra ali, ó. Dá para mostrar ali, ó. Olha aí. De motobike é beleza, porque... É um... Um barro batido, entendeu? Mas... Sendo... Sendo de speed aqui, tem condição não. É sem condição. A de... Depois é beleza. Oh! O pessoal de moto aí, ó. Sobe de boa. E de motobike. Beleza? Eu acredito que essa seja a última. A última subida aí. A gente encarar aí. Vamos ver aqui. Estamos terminando ela. Tem mais um pouquinho ali, uma subida um pouquinho. Ó. Mas já eu volto aí. Eita, neta. Fazia tempo que eu... Que eu tinha vindo aqui e não lembrava tanto. Dá para umas cinco subidas, viu? Eu estou olhando para ali, tem mais um. Pelo menos um. Eita. Eu estou cansado. Estou empurrando a bike. Aqui onde eu estou, dá para andar. Mas bem ali. Não sei se dá para ver, ó. O carro passou agora. É uma subidinha. Vou torcer que seja a última, né? Eu estou cansado. Não estou com fome. Estou com sede. A água aqui está quente. Talvez lá venda... A última vez que eu vim tinha um pontozinho lá. Vou colocar para vender a água, comida. Vamos ver se lá tem, né? Se tiver... A gente mata a sede com uma água bem gelada. A água do coco. É, eu vou precisar de uma motobike mesmo, viu? Ó, motobike aqui tranquilo, ó. Barro bem duro. Dá até de speed também dá essa subidinha aqui. Eu ia cansado, subi, lógico. Porque a subida... Essa aqui é bem curtinha, mas é bem inclin. Bem inclin. Olha. Mas dá de boa. Parece que tem mais outra ainda. Estou me aproximando do serrote ali, né? Vai ficar perto do serrote. Essas cachorras geralmente é perto do serrote, né? A água desce de lá, né? Apesar que eu lembro, ela desce do lado direito, da esquerda, né? Natureza, natureza é bacana. Eu vou pedalar um pouquinho aqui. Acompanhar aqui. Pedalar até ali, ver se tem outra subida. Se tiver, eu paro. Vamos lá. Opa! Vamos lá. Tá, dá de boa. O barro é bem duro. Que choveu ontem, né? Mas seca rápido, porque é... É muito acrílico, né? É acrílico. A água corre, não fica parada, não. Aqui tá de boa. Já rodei 30 quilômetros, né? Lá de cara, né? Só que eu fui... Primeiro tá ali, não vim direto pra cá, não. Põe outra cachoeira ali, né? Aqui... Não tá tão frio. Agora já peguei um verdinho aqui, já esfriou um pouco. Ali que não tinha vento, tava quente, abafado. Aqui já deu uma esfriadazinha. Eu acho que tá perto. Tem um vizinho pra cá, mas eu acho que é aqui. Toma que seja, né? Toma que seja por aqui. Eu vou encarar aqui, se não for. Eu volto. Ali se trazer a boa. Cuidado. As batidas aqui da água, deixa, né? Estamos chegando. Cara, eu acredito que seja aqui, viu? Eu não tenho tanta certeza assim, não. Pô, buraco. Cuidado. Vamos lá. Vamos aqui pelo cantinho, que tem menos esses cortes e no chão, né? Faz esses... Essas costelas que chamam, né? Aí dá pra ir de boa. Perguntar aqui. Opa, já é. Tá vendo? Já devem vir de lá, então bora aqui, né? Tá perto. Tô sentindo que tá perto. Uh! Parar aqui. Deixa eu parar aqui. Volto já. Vim aqui pro local errado. Saí aqui nesse açudezinho aqui, ó. Muito bonito aqui. Mas o mapa diz que a cachoeira é pra lá. Então eu tenho que voltar, pegar aquela estrada. Bem que eu tava achando que ele tava muito distante. Não tinha essa distância toda a outra vez. É bonito, né? É um açude, ó. Mas valeu a pena, né? Conhecer aqui. Vamos voltar e vamos pegar a estrada lá. Beleza? Quando eu voltar, eu já volto lá. Valeu. Olha aí, atleta. Já voltamos aqui pra pista de novo. Me informei ali com o carro, o carro diz que ia pegar a pista aqui. Aí tem uma entrada aqui, outra entrada. À esquerda, né? Vamos ver se é essa aqui, onde essa moto tá entrando, ou é mais lá em cima. Eu acho que é aqui. Eita, como eu tô cansado. Que sede. Não é fome, é sede. Ah, eu acho que é essa entrada aqui, ó. Eu entrei uma entrada antes. Essa entrada aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, aqui é a entrada, ó. Tá vendo? Era essa entrada aqui, não era aquela. Por isso que eu andei muito. Por baixo, eu até lá no açude. Ó, aqui ela começa a pisar aqui, ó. E é próximo. Talvez não dê nem um quilômetro aqui andando. A gente já chega lá. Vamos lá. A gente acerta. Tem saco de moto. De carro, de... Até carro dá pra entrar também. Mas quem frequenta mais é o pessoal de moto. Gosto de uma trilhazinha, né? E o pessoal que gosta de... De... De bike, né? Bike também. Ó. Já sei que tem essas duas entradas aqui. Essa é pra cá e pra lá, né? Vou entrar aqui. Vamos lá. Vou entrar aqui à esquerda. Moto veio de lá, né? Essa é aqui. Tá bem molhado já aqui. Se não for, meu amigo, eu vou desistir, viu? Portanto, apanhar aqui pra achar essa cachoeira. E aqui eu já vim uma vez, né? Vim de bike. Prestei muita atenção, porque o cara aqui vinha conhecia, né? Aí vim só pedalando mesmo, olhando só o percurso. O chão, né? Vamos ver se tá certo. Eu não acredito que é aqui. É aqui que é aqui, como diz o Matuto. Tô vindo a zoar de água. Se não for, vou ficar por aqui mesmo. Ó. Se dá pra ouvir aí, ó. Bastante água. E dos passos que eu tô cantando. Tem que ser aqui. Ó. Tem uma casinha ali. E aqui. Ela tem umas motos ali. Vamos lá. Recanto. Paraqueco. Tem muita gente já ali. E tem sapoetinho. Um dia que eu vim, não era aqui. Eu acho que não. Era diferente. Eu não sei como é formado isso aqui. Aí eu vou lá. Tem uma coisa pra beber, né? Mas eu acho que a gente conta mais disso. Tem um mototeiro, ó. Tá ali. Tá ali, ó. Tem sapoetinho. Tá ali. Tá vendo? Tem uma bicicleta aqui também já. Cicleteiro ali. Vou filmar mais ali. Valeu. Tchau. Tchau. A gente vai pegar uma pedra de carro, a gente vai pegar uma pedra de carro, a gente vai pegar uma pedra de carro. A CIDADE NO BRASIL 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 aqui, mas eu, duas vezes que eu venho aqui, não vejo vender nada, não vejo ninguém. Só o pessoal coloca as bicicletas, a moto ali, tem o pessoal pra enfiar comigo. Mas por conta própria, né? A cachoeira é boa, um pouco de pedra, certo? Mas, pertinho aqui, do Maranguapo, logo na entrada aqui do casarão rosa, você entra à esquerda, por pouco de um minuto você tá aqui, beleza? É um recomendo aí. Então, você que tá em casa, o Apossan está aí, mais uma conquista aí, né? E você que tá em casa parado, não tem que fazer nada, pega a bike, meu irmão. Vem pra cá, vem curtir a natureza, a cachoeira, vem pedalar 30km, tem 30 de volta, 60km aí pra ganhar um domingo aí, com saúde, beleza? Fui! Um abraço a todos, todos os que gostam do esporte, curta o canal aí, se inscreva que não é inscrito aí, beleza? Cid, do canal Cid Triatro, aqui de Fortaleza, Ceará. Show de bola! Valeu, meu irmão! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.